MEDLE 2021, tá ligado? Naquele pique sucessado com carinho com pressão nas novinhas, naquele pique Vamos lá, vamos lá Ela se assomou depois da fama Me chupa e deita de quatro na minha cama Pianha, vou te comer, fermer pressão na manha Trata ela igual lixo que ela gama Ela se assomou depois da fama Me chupa e deita de quatro na minha cama Pianha, vou te comer, fermer pressão na manha Trata ela igual lixo que ela gama Que ela gama Que ela gama Que ela gama E ela gosta de se mover com os vidas louca Eu me amarro em como ela desce e desenvolve com a boca Me chupa e deita de quatro na minha cama Eu me amarro em como ela Eu me amarro em como ela O bagulho, bagulho, bagulho do bolado Chapado, fica do meu lado Sem papo de apaixonado Sem papo de emocionado Vivo a vida do meu lado Eu me amarro em como ela desce e desenvolve com a boca Me chupa e deita de quatro na minha cama Sexo todo dia Sexo todo dia é um macete pra ela não engordar Vou te machucar, vou te machucar Sexo todo dia é um macete pra ela não engordar Sem romance Só um lance Se tu se apaixonar Eu vou pra muito longe Sem romance Sem romance Só um lance Se tu se apaixonar Eu vou pra muito longe Sem romance Só um lance Se tu se apaixonar Eu vou pra muito longe Sem romance Só um lance Se tu se apaixonar Eu vou pra muito longe Sem romance Só um lance Se tu se apaixonar Eu vou pra muito longe as piranhas joga a raba e os cria botar sem dom bom 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 te boto sem dó de trovo um aracã tá fiel na garupa mete a segunda e mete fuga hoje tem baile vou colar trajada atrai as putas dias de glória e dias de luca de trovoada mete fuga hoje tem baile vou colar trajada atrai as putas dias de glória e dias de luta em dias de luta em dias de luta em dias de luta em dias de luta é isso tamo junto a mais tchau 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 tchau